E aí João, vamos descer para dar uma pescadinha na estrada ou não? Bora! Hã? E essa chuva vai atrapalhar a nossa pescaria ou não? Pode que não! Não vai nada, né? Não vai nada! Começa aí, deixa eu mostrar para a galera aqui a estrada. Pesco de noite, de dia, e na rua. Vai galera, ó. O Rio Madeira. Pai, foi uma chuva de pesca, acabei tirando o casaco. Já tirou o seu casaco, ó. Bem aqui tem a nossa primeira parada, quer ver, ó. Vamos ver como é que está aqui, ó. Vamos ver como é que está aqui nessa beiradinha aqui. Tinha um cara lá jogando alguma coisa ali. Vamos ver aqui. Ó, tem um cara de moto ali. Vamos dar uma parada aqui para ver como é que está? Bora! Vamos! Bora! Vamos descer ali para ver, vamos ver lá. Cuidado! E aí, João? Vai descer ou não? Vou! Vamos bota aí o seu boné. Botando o boné. Botou o boné? Vamos lá, espera aí que o pai vai pegar. Chega aí, cara. Segura aí. Segura a vara do pai aí. Vem para cá, fica desse lado aqui. Fica aqui desse lado. Aí, segura a vara do pai. Vou pegar a sua... Olha a galera! Pai! Hã? Bota esse caiaque para a galera. Ah, o caiaque está ali já, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Só isso que eu não vou botar o bumu na água, hein, pai? Vamos pegar aqui. Qual vara... Qual isca que você vai querer usar? Hã? 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 Qualquer uma, não. Qualquer uma? Então, peraí. Deixa eu já arrumar a sua varinha aqui, então. Deixa eu pegar aqui. Galera, foi uma aula que trouxe aquela lá daquele vique que eu peguei, ó. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Uns três anos atrás, né, pai? É. Eu vou pegar aqui uma... Desculpa aí. Eu vou pegar uma da isca Matias para você. Essa daqui, ó. Homem. Beleza? Eu tenho uma dessa. Show? Pode ser essa aqui? Pode. Eu tenho uma dessa, sabia? Segura a sua varinha aí. Eu tenho uma dessa, mas a minha varinha... Agora eu vou pegar uma aqui, que eu vou pegar aqui para a minha... Pai, pai. Oi? Eu tenho uma dessa, mas a minha é bem maior. Eu vou pegar essa daqui. Vou pegar uma... Essa... Bobo Chico aqui. Eu não sei se eu ainda sei pescar, porque eu peguei. Ah, claro que sabe, cara. É. Sabe aqui, né? É, ué. Sabe com certeza. Agora de espera, já não sei mais como. A estragada, eu não sei, não. E aí, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos ver como estamos? Ó, parou de uma chuminha aqui, né? É, ué. O chuminha está prato. Ó, tem alguém pescando aqui, ó. Já. A galera está pescando aqui. Vamos ver aqui? Se quiser você, eu vou. É, vamos lá. A galera parou aqui para pescar. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Chega aí. Pai, sabe o que é bom para eu fazer aqui? É. Churrasco. Churrasco, cara? Churrasco. Será? Churrasco. Vamos bater um artificial aqui só para a gente ver? Brinca não, cara. Brinca não. Pesca, joga, arremessa a sua. A minha está presa. Pai. Pai. Oi. A minha está presa. A minha está presa, né? Pegou algum? Hum? Não gosta, Cris, para mim, cara. Espera aí, espera aí, Cris. Soltou já? Soltou. Ok. Chamei suas coisas. Chamei suas coisas. Chamei suas coisas. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora vamos para o chão! Eu acho que eu peguei, hein, mãe? Eu peguei! 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 Pegou mesmo? Peguei mesmo! Pegou? Rapaz, você pegou de verdade, cara? Peguei! O que você pegou aí? Eu acho que... Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ver. Ah, mulher! Rapaz, você pegou uma piranha, cara. Vem cá. Espera aí, calma aí. Calma aí, deixa o pai tirar para você. Esse é lindo. Espera aí, deixa um pouco na vara. Mostra para a galera. Olha aí. Oh, galera! Peguei piranhão! Você está vendo aí, ó? Júlio. Ganhou do jefe. Pegou. E aí, pegou então? Segura aqui a minha vara agora. Segura aqui. Deixa eu tirar para você. Essa é uma piranha bonita. Essa aqui nós temos que tirar cuidado. O pai não trouxe alicate aí. Quer soltar ela? Quero. Quer que eu solto? Porque ela é meio perigosa se morder. Você acha melhor eu soltar? Ou você quer você soltar? Eu quero. Então tá. Então beleza. Segura embaixo aqui com a outra mão. Não pega perto da boca dela. Calma aí, calma aí. Calma. Pode pegar com vontade. Pode pegar com vontade. Aí. Sem pegar na mão dela. Na boca dela. Aí. Aí. Opa! Eu estou com medo. É, eu sei que dá medo mesmo. Ó. Aí. Aí. Ó, galera. Firanhada. Vai. Vai pra vida, menina. Foi embora. Foi embora. Toca aí, parceiro. Valeu, garoto. Muito bem. Estamos igual o parceiro de pesca. Ó, galera. Rio Madeira aqui, ó. Só esperando o caia que entrar, né, pai? É verdade. E aí, João? E aí? Olha aqui pro pai. Ó, 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 ó. Olha aí. Olha essa beladinha, galera. E aí, ó. E a gente... Olha o tanto de lugar pra pescar aqui. Tem bastante ou não tem? Tem. Ó, o Rio Madeira passa lá atrás. Mostra lá, João. Lá atrás. Essa parte aqui toda fica seca, né, filho? Pra quem não sabe por que o Rio Madeira se chama Rio Madeira, ó. Tá em madeira. Só madeira. Essa aqui, impressa aqui pro pai pra mostrar aqui pra turma. Toma aí. Aí, galera, ó. Essa estrada aqui. E aí, galera, essa estrada aqui. É indo pro Acre. Ó. Isso aqui tá bem... Bem, bem cheio agora, né? Encheu bem, mas isso aqui fica um pouco mais seco. E aí, a galera que tá pescando na beira da estrada ali, ó. Né? A gente também vai descer já já pra pescar ali na frente. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Ah, mitelo. Caramba, meu irmão. Peguei. Que é grande. Que isso? Nossa, tá girando o caiaque. Tá girando o caiaque. Nossa senhora. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Nossa senhora, garoto. Meu Deus do céu. Vem cá, menino. Caramba, tá bravo demais. Nossa, pegou pela barbatana. Vem cá, menino. Vem cá, menino. Olha aí o cara. Olha esse cara. Pegou pela barbatana, ó. Furou a barbatana dele. Vamos lá, garoto. O tamanho do bigode do bicho. Tipo uma linha no rabo dele, ó. Aí. Tipo uma linha no rabo, ó. Olha lá. Show, show. E aí, João. Olha aqui, galera. Agora bota no cometa. Agora bota no cometa. Vai. 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 Oi, filho. Bota no cometa. E aí, vamos dar uma paradinha aqui também, ou não? Bora. Ó, você segue meus passos, tá? Pega aí. Vamos lá. Vem, vem, vem atrás de mim, ó. Seguindo sempre meus passos. Tá vendo aqui, ó? Vem, seu passo. Seguiu? Você tá seguindo meus passos? Tô. Então vem. Vai, galera, ó. Oi. Eu acho que você ficou igual seu pai, hein? Oi? Eu acho que você ficou igual seu pai, hein? Por quê? Porque você tá agindo igual ele. Sério? E você, vai agir igual eu, quando você crescer? Eu disse que eu tô seguindo seus passos, velho. É mesmo? Você tá seguindo meus passos? Tô. Então vamos lá, cara. Vamos lá. Diz que eu tô aqui, ué. É, você gosta de pescar com o pai? Segura mais embaixo na vara. Pra não ficar arrastando no chão. Isso. Vem. Aí, ó. Como que o pai segura, ó. Tá vendo? Eu sempre levo na frente, só que um pouco alto. Pra não bater a ponta no chão. Cuidado que tem algumas pedras. Qualquer coisa eu tô te segurando. Pode ficar tranquilo. Eu tô te segurando e tô firmando em você. Falando em pedra, isso me lembrou uma luz. Tantas pedras juntar nem eu não seria ruim. É a música do engenheiro, se você tá lembrando. Tô. Tantas pedras no caminho não seria ruim. Mas nós vivemos no silencio. Paramos no carnaval. Não vejo graças nas gracinhas da TV. Morremos de rir no horário eleitoral. É muito massa essa música mesmo. É massa demais. Vem. Ó, galera. A gente ia parar pra pescar naquele... Naquele riozinho ali, ó. E olha só o que a gente encontrou aqui atravessando a rua. Vamos lá, João. Vou mostrar pro pessoal. Vamos lá. Olha lá. Vai. Vai. Hã. Olha o tamanho da cobra. Vai ali, vai ali na frente. Eu vou te filmar rápido, rápido. Pode filmar. Vai, vai lá. Só pra gente mostrar pra turma. Olha o tamanho dessa cobra. Olha só. Abre os braços aí, João. Olha só o tamanho dessa cobra. Meu Deus do céu. É muito grande. É muito grande mesmo. Caramba. Olha só o tamanho dessa cobra. Meu Deus do céu. Gigante. Fica aí. Fica aí perto da cabeça dela. Acho que ela comeu alguma coisa, ó. Caramba. Olha o tamanho dessa sucurica. Eu vou medir os passos. Olha o tamanho da cabeça dela. Só pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho da cabeça da cobra. Vou colocar minha mão aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho da barriga da bicha. Olha o meu chinelo aqui. O caos 41, ó. Rapaz do céu. Vamos contar quantos passos tem essa cobra. Vamos ver aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete passos compridos. Olha só o tamanho dessa cobra. É muito grande. Muito grande mesmo. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Que que é isso, meu irmão? Olha o tamanho disso. Muito provavelmente ela foi atropelada. Com certeza. Devia ter comido alguma coisa. Porque olha o tamanho dessa barriga. Olha o tamanho da escama dessa cobra, cara. Olha só. Um dedo. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Deixa eu tirar uma foto aqui sua. Fica aí. Caramba. Olha só o tamanho dela. É muito grande. Vamos lá. Vem. E aí? Vamos lá mostrar como é que é ou não? É claro. E aí? Chega aí. Vamos lá mostrar. Olha lá, ó. Caramba, meu. Olha aí, ó. É. É, mas não pode pescar aqui. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Essa aqui, ó. É a ponte que atravessa o rio Madeira, né? No sentido Acre. Aí, como a ponte ainda não tá pronta, a gente tá indo de volta. Mas logo, logo vai ser inaugurada. Tá quase pronta. Quase, 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 quase mesmo. Ó, galera. Aqui vai ser legal que vai dar pra mostrar outra coisa, ó. Essa parte aqui, ó. Nessa ponta aqui já é Bolívia, desse lado. Onde tem aquelas balsas ali. Pro lado de lá já é Bolívia. Esse rio é o rio Abunan. Né? E aqui é a ponte que a gente tava vendo ali de trás. Né? Então aqui pra esse lado, pra esse lado esquerdo a gente tem a Bolívia. Pra cá já é Brasil. Aí nós vamos parar lá. Onde tá aquela... Aquela pá carregadeira lá. A balsa vai parar ali. Aí a gente vai entrar. Fio Abunan, fio Madeira. Aí as usinas de Giral e Santo Antônio tão daqui pra baixo. Primeiro Giral e depois Santo Antônio. Primeiro Giral e depois a gente vai entrar.